Boa tarde a todos aí, vamos continuar o nosso programa, agora a gente vai dar uma ampliada no leque de funções que a gente tem para trabalhar. A gente conseguia fazer algum cálculo de limite e derivadas com polinômios e funções trigonométricas. O objetivo da aula de hoje é tentar introduzir funções exponenciais e logarítmicas para elas entrarem no time e aí quando você tiver as derivadas delas, está claro que você pode derivar qualquer função que aparecer na sua frente. Todas as que você já viu na vida, que tem alguma fórmula, sempre são escritas como somas, produtos e compostas, polinômios, trigonométricas exponenciais e as inversas delas, tá bom? Então vamos lá. A ideia aqui é tentar dar uma rápida revisada e tentar construir de uma maneira um pouquinho mais detalhada o que é uma função exponencial de R em R de fato, tá bom? Então como é que funciona isso? Você pega um número real, pega um número real A qualquer, vamos pedir que esse cara seja positivo, um número real positivo é diferente de 1, então os motivos para cada uma dessas exigências vai aparecer daqui a pouco, tá? Então, como é que é a coisa? Se você tem um número natural N, a gente sabe dizer quem é A elevado a N? O que é A elevado a N? Você pode pensar intuitivamente que é um número A multiplicado por ele mesmo N vezes, né? Mas a gente pode dar uma definição, que é o que a gente chama de uma definição recursiva. O que isso quer dizer? Eu defino o objeto para um dado valor em termos do valor dele na situação anterior. Então o que é A elevado a N? Eu posso dizer que ele vale 1 se o N for 0. Ele vai ser A vezes A elevado a N menos 1 se o N for maior ou igual que 1, tá bom? O que isso quer dizer na prática? Multiplicar o A por ele mesmo N vezes, porque no fundo a gente tem a propriedade associativa, né? Você pode, sob certas condições, ignorar os parênteses na multiplicação, tá bom? Então quando eu tenho um número natural, eu sei calcular A elevado a N. Se você tem um número inteiro negativo, o que é A elevado a N? 1 sobre A elevado a menos N, tá bom? A elevado a menos 2 é 1 sobre A elevado a menos menos 2, 1 sobre A ao quadrado. Joia. Se você tem um número da forma M sobre N, um número racional, o que isso quer dizer? M e N são inteiros, N é diferente de 0, M e DC é 1. Como é que a gente define A elevado a M sobre N? Vai ser A elevado a M, tira a raiz enésima desse número, tá? Tudo bem? A gente já viu, pelo menos fizemos um exemplo nas primeiras aulas, que a raiz quadrada de 2 era um número que existia, né? De maneira relativamente análoga, você consegue mostrar que a raiz enésima de qualquer número, se o N for par, esse número precisa ser positivo, sempre vai existir, tá bom? Então a gente consegue provar a existência de raízes enésimas e, portanto, esse objeto aqui está bem definido. Isso aqui é um número real, raiz enésima de um número real funciona, tá? Aqui é o primeiro ponto onde a gente precisa, por que o A precisa ser positivo, né? Por exemplo, se você pegasse A igual a menos 1 e a fração meio, você ataca tentando calcular a raiz quadrada de menos 1. Não é real, tá? Então, por isso que a gente quer que o A seja um número positivo, a base da nossa exponenciação aqui seja um número positivo, para que esse objeto esteja definido para qualquer expoente, pelo menos racional, por enquanto. Então a gente sabe definir a potenciação para expoentes racionais. Como é que eu estendo isso para o conjunto dos números reais? Quer dizer, eu quero tentar dar algum significado para o número, por exemplo, 2 elevado à raiz de 2. Como é que a gente pode pensar? Raiz de 2 é um número irracional. Mas o que a gente sabe dos números reais? Que qualquer que seja um número irracional, eu consigo encontrar números racionais arbitrariamente próximos dele? E nesses números racionais eu sei calcular a função exponencial. Então o que eu vou fazer? Eu vou calculando nos números racionais e vou dizer que no número irracional é, de algum modo, o limite desses valores. Esse é um jeito de pensar. Outro jeito de pensar é usar o seguinte teorema. Eu não vou demonstrar, tá? Não é muito difícil. Diz o seguinte. Se você pega duas funções de R em R contínuas, tais que duas funções contínuas que no conjunto dos números racionais assumem o mesmo valor. Tá bom? Então você tem duas funções. Não precisa ser definida no R inteiro, tá? Mas é algum conjunto de números reais. Pode ser um intervalo, por exemplo. E você sabe que em todos os pontos racionais do domínio das duas, domínio comum das duas, as duas funções coincidem. Se elas são contínuas e empatam em todos os números racionais, o que eu posso dizer dela? Por exemplo, nos números irracionais. Se o valor é o mesmo em todos os números racionais, pega um número irracional. O que você pode dizer? Que tem um monte de números racionais lá perto e que nesses pontos as duas funções empatam. Poderia acontecer das duas funções não empatarem no irracional também? Se eles terem valor distinto nos irracionais? Se elas tivessem valor distinto nesses irracionais, sendo elas contínuas, se a F tem um valor maior que o da G, por exemplo, pela continuidade ela vai continuar maior que a G em um pequeno intervalo. O que isso quer dizer? Se em um pequeno intervalo uma fica maior do que a outra, nesse intervalo elas seriam diferentes e, portanto, vai ter pontos racionais dentro desse intervalo onde elas são diferentes, contradizendo a minha hipótese. Então, obrigatoriamente, num número irracional, as duas funções têm que coincidir se elas coincidirem em todos os racionais. f de x é igual a g de x para todo x pertencente. Esse r aqui, na verdade, para ser bem preciso, é o domínio comum das funções f e g, onde você pode calcular as duas ao mesmo tempo. Então, o que isso está me dizendo? Que se você tem duas funções contínuas que empatam nos racionais, elas são iguais sempre. Então, veja lá, eu tenho um jeito de calcular exponenciais com valores racionais. De quantas maneiras diferentes eu consigo completar isso para uma função contínua em todos os números reais? Dá para fazer isso de duas maneiras diferentes? Se eu tenho uma função definida nos racionais e quiser uma função contínua que coincide com essa, não tem muita opção, né? Só tem um valor possível. Para cada número irracional, só tem um valor possível para eu colocar ali. Porque senão eu teria duas funções diferentes que coincidem nos racionais. Contínuas, esse teorema diz que não pode ser. Então, a gente define. Então, f de x igual a a elevado a x, um x pertencente a r, é a única extensão contínua da exponenciação com expoentes racionais. Tudo bem? Então, só tem um jeito de calcular 2 elevado a raiz de 2. A gente não sabe calcular isso. Mas eu consigo obter valores arbitrariamente próximos do valor real como? Pegando aproximações racionais para a raiz de 2, né? A quanto que é a raiz de 2? Depende da tua necessidade, você pode aproximar por 1,4, 1,41, 1,41, 42, assim vai. E aí você sabe que, sendo a função exponencial contínua, quanto mais casas decimais eu pegar dessa expansão decimal do raiz de 2, mais próximo do valor exato de 2 elevado a raiz de 2 eu vou chegar. Tá bom? Então, o valor exato a gente nunca vai conseguir mesmo. Então, isso aqui é o que a gente vai chamar de função exponencial de base A. Por que é interessante que o A seja diferente de 1 agora? Porque se o A for igual a 1, quanto que dá isso aqui? Para todo o valor de X? Constante igual a 1, né? Então, a gente não vai ganhar muita coisa estudando a função constante. Tá certo? Então, isso é para ter uma função... A função constante igual a 1 não é injetora, né? Então, a gente teria algum problema com isso. Joia, vamos escrever algumas propriedades da função exponencial? Então, vamos listar essas propriedades básicas. Eu vou escrevê-las em termos da função F e a gente reconhece, né? Por exemplo... Funções exponenciais têm a propriedade de levar somas em produtos. Como é que você retraduz essa identidade em termos das coisas que você viu na escola? Isso aqui você pode escrever como sendo A elevado a X mais Y, né? É igual a A elevado a X vezes A elevado a Y. Tá bom? É uma coisa que precisa ser demonstrada, tá certo? Precisa ser verificado que essa propriedade vale de fato. Qual que é o jeito natural de fazer essa verificação, tá? Vou falar uma vez só rapidamente. Você consegue mostrar que essa fórmula, essa identidade vale quando os expoentes são naturais? Quer dizer, o que é isso aqui pensando um pouquinho intuitivamente? É A vezes A, X mais Y vezes, né? Eu posso escrever um bloquinho de As, X desses As, e outro bloquinho Y As. Então, eu vou ter A elevado a X vezes A elevado a Y. Tá bom? Então, dá para formalizar tudo isso direitinho, mas a ideia é mais ou menos essa para naturais. Quando você escrever dessa maneira para racionais, você também consegue verificar que a propriedade funciona. Põe A elevado a M sobre N vezes A elevado a P sobre Q. Faz a conta, vê que dá certo. E se você verificou que a propriedade vale para os racionais, pela definição da exponencial real, como ela é extensão contínua, se a propriedade vale para os racionais, vai valer para todos os números reais também. Por continuidade. Tá bom? Então, vale essa fórmula. Que outra coisa que vale? Qualquer que seja a base, F de zero sempre vai valer 1. Outra propriedade. Se você tem F de X elevado a Y, isso é a mesma coisa que F de X vezes Y. Como é que você traduziria essa identidade? A elevado a X elevado a Y é igual a A elevado a X vezes Y. Tá bom? Então, essas três propriedades você conhece da função exponencial. E outra que funciona misturando as bases, né? Você tem A elevado a X vezes B elevado a X. O que é que é isso? É A vezes B elevado a X. Tá bom? São coisas que nem sempre funcionam. Por que que essa fórmula é verdadeira? Pra começar. Uma coisa que se usa fortemente aí é que o produto A vezes B é igual a B vezes A. Quando você vai verificar no caso dos números naturais. E os números reais têm essa propriedade comutativa que a gente chama da multiplicação. Essa conta, se você estiver fazendo com matrizes, por exemplo, nem sempre vai ser verdadeira. Se A e B forem matrizes. E aqui você colocar, por exemplo, um expoente natural pra começar, que é o que você sabe fazer já. Tá claro? Então, você tá usando o tempo todo aquelas coisas que tinham nomes, que propriedade associativa você usa aqui. A comutativa eu uso aqui, por exemplo. Então, são coisas que têm que estar presentes e você tem que estar ciente do que você tá usando em cada passagem. Tá claro? Então, temos essas propriedades. O que que dá pra gente dizer? Se o número A, ele não pode ser nem zero, nem um. E tem que ser positivo, tá certo? Positivo diferente de um. Se o A for maior do que um, o que que dá pra dizer? Conforme, por exemplo, no caso dos naturais aqui. Se o A for um número maior do que um e eu aumentar o N, o que que acontece com o valor da função? Aumenta. Se eu pegar com números racionais e aumentar, também vai aumentar. Tá certo? Então, eu consigo dizer que essa função é uma função crescente pra todos os números racionais. Por continuidade, ela é crescente pra todos os números reais. Tá bom? Então, se A é maior do que um, f de x igual a a elevado a x é crescente. O que é muito bom. Se o A for menor do que um, o que que eu posso dizer? Um número positivo ou menor do que um. Vai diminuir, né? Sempre decrescente. Então, é decrescente. Nos dois casos, o que que você pode dizer? O que que você pode dizer a respeito de uma função estritamente crescente? Ela repete valores? Nunca, né? Se ela passou por um ponto no seu gráfico, ela nunca mais vai passar por um outro ponto com a mesma altura. Isso quer dizer o quê? que, em qualquer caso, a tua função f é sempre injetora. Isso é muito bom. Porque uma função que é injetora, quando eu restrinjo ao contradomínio, o contradomínio fica restrito à imagem, o que que eu vou ter é uma função bijetora e, portanto, vai ter inverso. A gente consegue construir, então, a função logaritmo a partir disso. Então, ela é estritamente crescente. Num caso, decrescente no outro. Como é que são os gráficos? Aqui são só desenhos. De fato, a gente não teria condições, nesse momento, de representar direitinho essas funções. Mas eu sei que no zero, ela sempre passa pelo ponto 1 e, quando A é maior do que 1, ela é estritamente crescente com uma carinha desse tipo. Então, essa é a função exponencial quando a base é um número estritamente maior do que 1. Quando o número é menor do que 1, ela continua passando pelo ponto 0, 1, do mesmo jeito, mas agora é estritamente decrescente. Então, esse é o caso em que a base do teu expoente é um número entre 0 e 1. Está claro? Então, esses são os gráficos das duas funções, que são funções injetoras. Em qualquer caso, quem que é o domínio da função? O domínio é toda a reta real e o contradomínio, estou fazendo aqui pelo desenho, né? O contradomínio que você enxerga o que é. Os positivos, estritamente positivos, né? Então, ela sai do R e chega no intervalo aberto de 0 até mais infinito. Então, você tem uma função injetora que leva um intervalão, né? A reta real inteira em um outro intervalo. Essa função é contínua? Uma função contínua e bijetora? Eu prometi para vocês que vai ter um teorema que a gente vai ver em breve, que eu diria que é na próxima aula ou na seguinte, que diz o quê? Se você tem uma função contínua e bijetora definida num intervalo, a inversa também é contínua, tá? A gente ainda não tem ferramenta para isso, mas logo, logo vamos ter jeito de demonstrar essa coisa. E é exatamente a situação que eu tenho aqui, uma função contínua e bijetora sobre a sua imagem. Então, tem uma função inversa. Qual que é o domínio da função inversa aqui? Quem é o domínio e contradomínio da f a menos 1? Isso. Chegando em R. Quem que é essa função? Essa é a função que a gente vai chamar de logaritmo na base A de x. Tá bom? E aqui é crucial, de novo, que o A seja diferente de 1. Porque se o A for igual a 1, vou estar com a função constante, e a função constante não é injetora, não tem inverso. Tá bom? Por isso que não existe logaritmo na base 1. Tá? Como é que são os gráficos do logaritmo nos dois casos? Como é que a gente constrói o gráfico de uma função inversa? Reflete o da original em relação à bissetriz, né? Então, nesse caso, o que a gente vai ter? Se a função f passa pelo ponto 0,1, a inversa vai passar pelo ponto 1,0. Troca o y com o x. Tá certo? Então, ela passa por esse ponto aqui, que é o 1. E quando você reflete a exponencial que estava aqui pela bissetriz, vai ter uma coisa desse tipo. Tá certo? Esse é o gráfico da função logaritmo para bases maiores do que 1. Tá bem? Entre 0 e 1, o que você vai refletir? Você vai refletir essa reta em relação à bissetriz, né? Então, esse ponto vem para cá. Esses caras, qual a propriedade que esses pontos aqui têm? x muito grande e y perto de 0. Quando eu inverter isso, eu vou ter um x próximo de 0 e um y muito grande. Então, esses pontos que estão aqui, rebatem para cá no primeiro quadrante. E esses aqui, que têm um y muito grande positivo e um x muito grande negativo, o que vai acontecer quando a gente refletir? Se o y é muito grande positivo, o x vai ser muito grande positivo e esse cara aqui, o trocado, né? Então, como é que fica? Esse sujeito vem aqui para baixo, tá certo? Você vai ter, então, como é que vai ficar o gráfico? Passa de novo pelo ponto 1, 0 e... Gente, travei. Como é que fica isso? Esses caras vêm aqui para baixo e esses caras vêm aqui para cima. É um gráfico assim, tá certo? Então, esse é o gráfico de um log com bases entre 0 e 1. Tá bom? Quais são as propriedades que você consegue tentar pressupor que o logaritmo satisfaz? Depois a gente pode até provar uma. A exponencial leva somas em produtos? O que você espera que o logaritmo faça? Leva produtos em somas, né? Então, as propriedades que a gente tem... A gente tem, primeiro, por exemplo, f a menos 1 de x vezes y é f a menos 1 de x mais f a menos 1 de y. Tá bom? O que mais? Qualquer logaritmo no 1 vale 0. Por quê? Porque a inversa dela no 0 vale 1. O que mais? Essa outra propriedade, o que ela faz? Ela transforma produtos em potências. A inversa vai transformar potências em produtos, né? Então, você vai ter que f a menos 1 de x elevado a y é y vezes f a menos 1 de x. Tá certo? Que é aquela propriedade que o expoente do log tomba, né? Não vai confundir esse tombo com o tombo da derivada do expoente. Inclusive, tem outra chance de confusão aqui que a gente precisa evitar. E a outra fórmula, que é análoga a essa aqui, né? Essa aqui está dizendo como que se comporta a função exponencial com bases diferentes. A gente consegue fazer a mesma coisa para o logaritmo, tá? Logaritmo em bases diferentes. O que é o logaritmo de A na base B? Como é que a gente pode escrever isso em termos de uma terceira base? Logo A na base C. Logo B na base C. Tá certo? Onde todo mundo aí tem que ter a propriedade que precisa, né? O A positivo, o B um número positivo diferente de 1 e o C também. Tá? Quer dizer, isso aqui você consegue verificar a partir dessa propriedade, por exemplo. Vamos ver rapidinho, vai. Quer dizer, eu quero mostrar o que é f a menos 1 de x vezes y, tá certo? Esse x e y, quem que são? Vamos pegar x e y números que estão na imagem da função exponencial, né? Para poder calcular o log de alguém, ele precisa ser um número que está na imagem da exponencial, portanto, um número positivo. Então, pensa, se x e y são números reais positivos, isso quer dizer com certeza o quê? Que x, quem que é? É a exponencial de alguém. Então, ele é o f de algum A, vezes o f de algum B, tá bom? Agora, o que a exponencial tem de propriedade? f de A vezes f de B é f de A mais B. Então, isso é f a menos 1 calculado em f de A mais B. Quanto que é f a menos 1 de f? Uma função inversa da outra, isso da identidade. Isso é exatamente A mais B. E quem que era A? Se x é f de A, A é f a menos 1 de x, né? Tá bom? Então, você demonstra que o log do produto é a soma dos logs, só usando que ela é a inversa da exponencial. Tá bom? Joia. Então, isso é um review rápido, assim, do que era a função exponencial e logaritmo. E a gente está aqui para fazer o quê? Estudar cálculo. Estudar cálculo implica em saber derivar funções. Então, a gente quer derivar esses objetos. E para derivar esses objetos, a gente vai precisar... A gente vai precisar escolher uma base muito conveniente. Um desses números A, que é ou a base do logaritmo ou a base da exponencial, eu quero um deles que seja um número muito especial, que vai me permitir tirar um monte de propriedades interessantes a respeito dessa exponencial e, por consequência, de exponenciais em todas as outras bases. Tá? Qual que vai ser a nossa estratégia aqui? Eu vou querer um número específico que satisfaça uma certa propriedade. Então, eu vou falar assim, ó. Se existir um número com essa propriedade, ele vai ter que ter essa cara. E aí, uma vez que ele... E aí, eu vou provar depois que um número com essa cara sempre existe. E é único. Tá? Então, o que eu vou poder dizer? Eu queria um número que satisfaz tais propriedades. Se ele satisfaz tais propriedades, ele tem que ser dado dessa maneira. Eu vou provar que um número dado dessa maneira realmente existe. Portanto, está tudo certo. Então, esse número é um... Você já ouviu falar bastante dele. É o que a gente chama de número E. Tá? Uma expansão decimal dele razoável. 2,71729 depois. Tá bom? Então, quem vai ser esse número, né? Então, procuro um número. Vou escrever assim, tá? Vou chamar de E. Tal que f de x igual a e elevado a x, a função exponencial com esse cara como base, tenha reta tangente ao gráfico em x0 igual a 0 com coeficiente angular 1. Tá claro isso? Então, esse número, se existir, é um número que produz uma função exponencial cuja reta tangente ao gráfico tem coeficiente angular 1 naquele ponto. Vê que eu já estou fazendo uma hipótese bem forte, eu estou supondo que a função exponencial é diferenciável, derivável. Não provamos isso e não vamos fazer. Na verdade, a gente vai supor que é, obter algum resultado e depois provar que dá certo. Tá bom? O que que quer dizer que uma reta tangente ao gráfico num certo ponto tem coeficiente angular 1? Que a derivada da função nesse ponto é igual a 1. Tá certo? Então, essa frase que está escrita aqui quer dizer o que? Que o número 1 é exatamente igual a f' de 0. E quem é f' de 0? Como é que a gente calcula a derivada num ponto? Limite. Isso aqui é o limite quando x tende a 0 de quem? Vamos escrever tudo. f de x menos f de 0 sobre x menos 0. O que que dá isso? vai ser o limite quando x tende a 0 de e a x menos 1 sobre x, né? Então, veja, o que que eu tô querendo? Eu tô querendo provar, eu tô querendo, por enquanto, um número e que torne esse limite igual a 1. Será que ele existe? A gente vai ver daqui a pouco que ele existe. Então, no momento, eu tô supondo que ele existe e vou fazer as contas com ele. se ele existir é isso que acontece. E vamos... A gente quer descobrir quem é a carinha do número e, né? Então, de certo modo, o que que eu tenho que fazer? Isolar... Não! Jogar valores jamais, né? Eu quero tentar de alguma maneira isolar esse número e aqui, né? Tentar passar algumas coisas pra lá e ver o que que a gente consegue fazer. O melhor... Um melhor jeito de fazer isso tem várias maneiras, mas a gente pode tentar fazer uma mudança de variável aqui. Se eu chamar u de e elevado a x menos 1, quando x tende pra 0, o que que eu posso dizer do u? Vamos pensar, né? x tender pra 0, como a exponencial é uma função contínua, por hipótese, eu tô pressupondo que a exponencial é contínua, e elevado... Esse cara vai tender pra e elevado a 0, que é 1. Então, tende pra 0 também. Ótimo. E como é que eu isolo a variável x aqui? Eu vou ter e elevado a x igual a 1 mais 1. E como é que eu isolo esse x? Tirar a raiz xésima é o que você propôs, né? De fato, ok. Mas aí, quando você tirar a raiz xésima, você vai matar o x da expressão, né? E ele vai passar pro lado de lá. O que é a raiz xésima? É outra coisa pra eu pensar também. Onde x é um número real qualquer. Então, o que a gente tem é... Isso aqui é a função exponencial, que a gente sabe que é bijetor, etc. Então, tem a função inversa, eu aplico a função inversa. Aplicando a função inversa, eu vou ter log na base e dos dois lados, né? Isso vai me dar aqui x é igual a log na base e... Eu ainda não vou escrever ln, você já está pensando nisso, mas ainda não. De 1 mais 1. Tá bom? Calculei o log dos dois lados. Aplicando isso aqui nessa expressão, o que que vira esse objeto aqui? Isso aqui vai ser igual ao limite quando u tende a zero, de quem? u. Quem é x? Exatamente esse objeto aqui. log na base e de u mais 1. Tá bom? Oi? Essa passagem daqui pra cá, você não entendeu? Tudo bem, vamos lá. Você tem essa igualdade, né? Eu quero isolar o x. Como é que eu faço pra isolar o x? Eu aplico a função inversa dos dois lados. Qual é a função inversa da exponencial de base e? Logaritmo na base e. Então, calculando o log na base e dos dois lados, log da exponencial é x. Então, x e desse lado log na base e de 1 mais 1. Tá bom? Em frente? Vamos lá. Isso aqui, agora, é uma sucessão de truques. Esse u que está no numerador, eu vou jogar lá pra baixo, escrever isso dessa maneira. Log na base e de 1 mais 1. Tá bom? Nada de errado. Se você tem um número multiplicando no log, usando essa propriedade aqui, eu passo ele pra dentro como expoente. o que a gente vai concluir? 1 sobre log na base e 1 mais 1 elevado a 1 sobre u. Tá? Esse 1 sobre u dentro do log ali. Justo? Ótimo. Vamos olhar. Quanto que é esse limite por hipótese? Eu comecei com o número 1 aqui, né? Então, esse limite é 1. O numerador é quanto? 1. Função constante tem limite. Então, eu tenho um limite de um quociente dando 1. Se o numerador é 1, quanto que tem que ser o limite do denominador? 39 que não pode ser, né? 1. Tá bom? Então, concluímos o quê? Que o limite, quando u tende pra 0, do log na base e de 1 mais u elevado a 1 sobre u é 1. Certo? O que mais que dá pra gente fazer? O logaritmo é a inversa da função exponencial. Função exponencial é uma função contínua definida no intervalão. Uma função contínua definida no intervalão bijetora tem inversa contínua. Então, esse logaritmo aqui é uma função contínua. O que o limite faz com funções contínuas pula pra dentro. Lembra disso? Então, eu vou jogar esse limite aqui pra dentro e continuar ali. Logaritmo na base e do limite quando u tende pra 0 de 1 mais u elevado a 1 sobre u isso é 1. Tá certo? Logaritmo é uma função bijetora? Qual é o número que faz o logaritmo na base e dá 1? Logaritmo só dá 1 numa certa base quando esse número é a própria base. Tá certo? Então, isso implica que o limite quando u tende pra 0 de 1 mais u elevado a 1 sobre u é igual a e. Pronto. Então, consegui caracterizar o número e como sendo um limite. O que que eu fiz até agora? Tô andando nas nuvens entre aspas, tá certo? Por quê? Se existir um número com a propriedade de que o coeficiente angular na origem é 1 ele tem que ter essa cara. Se esse número não existe eu não podia ter feito nada disso. Então, tô tateando assim. Se existir tem que ser assim. qual que vai ser o nosso próximo passo? Provar que esse limite existe. E se o limite existe então é o número que eu tava procurando existia mesmo. Tá claro?